2015 foi um ano difícil. Muita gente torceu para que acabasse logo, mas não Neymar. O jogador brasileiro viveu um dos seus melhores anos e culminou com a sua indicação ao troféu Bola de Ouro da FIFA. Vamos recapitular os últimos 12 meses. Pelo Barcelona, Neymar ganhou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões. Marcou 39 gols em 51 partidas. Obras de arte como essa, essa e essa. Com o Messi machucado, assumiu o posto de destaque no time e brilhou. Se tornou mais experiente, menos forminha e com uma visão de jogo ampliada. Na seleção, exibiu a braçadeira de capitão e, quando jogou, foi decisivo nas partidas. Não à toa, foi considerado pela Forbes a maior celebridade brasileira, ganhando da Uber Model Gisele Bündchen. No fim do ano, ele ainda fez algo inédito. Arrumou um novo corte de cabelo, sóbrio e nada espalhafatoso. Arrasou, Neymar!